Música Nesta segunda, dia 20, a Central Única dos Trabalhadores, CUT Brasília, realizou uma plenária para suas entidades filiadas para estar debatendo e fortalecendo a gravação dos professores. Quero parabenizar a educação através das suas entidades, promover um dia nacional de luta para o conjunto da categoria, ao mesmo tempo que estão em greve até esse momento. Dizer que o conjunto desses trabalhadores estão fazendo uma greve legítima e legal. Uma greve em defesa dos acordos coletivos e da lei do reajuste salarial, que não foi cumprida pelo governo do Distrito Federal. E uma greve também que é contra o desmonte do Estado, que está sendo feito pelo golpista Michel Temer, especialmente o corte que ele quer fazer da aposentadoria especial dos professores. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma